Qualquer dia desse eu saio e compro um pijama Vou pra casa cedo e espero você na cama Você vem, me abraça e eu passo a mão no seu rosto E faço um encosto pra dormir Qualquer dia desse eu saio e compro as panelas Abro as janelas, faço tudo perfeito Você vem sem jeito, encontrá-lo em meu leito Esperando só você chegar Feito um casal muito caseiro No seu primeiro dia de amor Os dois cigarros no cinzeiro E duas doses duplas de licor Todo passarinho tem seu ninho de palha Você me agassar, eu jogo fora as cobertas Você vem, me aperta e a gente dorme sorrindo Esperando o sol aparecer Então eu saio pro trabalho Pensando em tantas coisas pra mudar Talvez comprar nova mobília Pois a família deve aumentar Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto